Essa noite o lugar do meu coração É onde estiver mais barato o litrão Flashbacks, backs e copos na mão Mergulhador triste fazendo imersão Bato papo no raso com estranhos E não me dou por inteiro Mas isso nunca impediu que alguém levasse o meu isqueiro Hoje eu vou cozinhar pra dois, pra mim, agora e pra mim, depois Hoje eu vou cozinhar pra dois, pra mim, agora e pra mim, depois Vejo meu reflexo no copo do garçom, eu digo veja Tem uma pessoa triste dentro da minha cerveja Eu não quero um gole, eu quero o bar inteiro Eu não quero um gole, eu quero o bar inteiro Tem bares que me sinto em casa e o ambiente não é tão caseiro O chão é encerado e combina as pessoas muito tempo no banheiro Não quero decepcionar ou desviar alguém do caminho E esse é o meu motivo de sentar no boteco sozinho Hoje eu vou cozinhar pra dois, pra mim, agora e pra mim, depois Hoje eu vou cozinhar pra dois, pra mim, agora e pra mim, depois Cheguei no fundo da garrafa sem sair do fundo do poço Uma tartaruga, ninja, alcotra, que não faz nenhum esforço Eu não quero um gole, eu quero o bar inteiro Eu não quero um gole, eu quero o bar inteiro A teoria da escola estava errada Porque se a terra é redonda e a gente morre nela Qualquer coisa desce redonda no final